Parabéns por ter apertado esse vídeo. Isso quer dizer que você quer saber o santo do dia 23 de janeiro. Olá, eu sou a Milena e estou aqui para te contar qual é o santo do dia 23 de janeiro. Veja, essa playlist é específica dos meus estudos, onde eu descubro o santo do dia e venho te contar. Por quê? Ela faz parte do meu desafio 182. Então, quando você quiser saber sobre o santo do dia, vem nesse canal. Você vai ter vídeos diários, onde eu te conto a minha história descobrindo o santo do dia. No vídeo de hoje, você vai ter três tópicos principais. Primeiro, resumo da história. Segundo, reflexão sobre a história que eu descobri. E número três, você vai ter um bônus, que é uma curiosidade que eu descobri, ou é uma oração que eu criei. Por quê? Porque na hora que eu estou lendo a história, eu crio uma oração a partir daquela história. A gente pode orar, pode orar, a gente deve orar. oração mental, oração vocal. Vamos produzir, vamos criar. E é isso que eu faço no terceiro passo. Vamos, então, agora para o resumo da história. Veja. Milena descobrindo o santo, o santo do dia 23 de 1, santo Ideofonso. Antes de te contar a história, eu quero te dizer, eu tenho um amigo com nome Ideofonso. Aliás, eu tenho um conhecido, porque eu não sei mais onde ele está, mas eu conheço uma pessoa com esse nome, Ideofonso. Ideofonso é derivado de Afonso, quer dizer alguém pronto para a batalha. Veja bem, Ideofonso tem uma origem nobre, sangue real. Ideofonso nasceu na Espanha, morreu na Espanha. Ideofonso teria nascido porque seus pais pediram a intercessão da Virgem Maria. E aí ele nasceu. Ideofonso foi estudar, e quando voltou disse, pai, mãe, eu quero ser monge. E aí ele foi para esse lado da vida, estudar mais, e vida religiosa completa, indo e vivendo. Aí seus pais morrem. O que aconteceu? Ele herdou toda a riqueza que eles tinham. E aí o que ele fez? Pegou a riqueza e dedicou a construção de um convento de irmãs. Ok. Feito isso, a sua vida de estudos e progressão na vida religiosa, foi aumentando, aumentando, até o momento que ele foi escolhido. Escolhido. Para ser o arcebispo daquela comunidade. Mas sabe o que Ideofonso fez? Gente, foi incrível essa parte. Ideofonso fugiu. Ideofonso não quis saber. Mesmo antes, ele tendo pedido para os seus pais que ele queria viver uma vida de monge, uma vida religiosa, que isso levaria a uma ordem da igreja, se ele quisesse, ele pegou e fugiu. Então, há algumas controvérsias na história, algumas lendas e tal, sobre quem teria ido buscá-lo nessa fuga. Uma hora encontrei fontes dizendo que era o tio, uma hora encontrei fontes dizendo que foi o povo que trouxe ele dessa fuga. O fato é que ele fugiu e trouxeram ele. Ele assumiu o cargo. Assumiu o cargo de quê? O cargo de arcebispo de Toledo. Muito bem. Ele teria muitos escritos, principalmente escritos sobre a virgindade perpétua de Maria. E, gente, ele teve uma aparição da virgem Maria rodeada por várias outras virgens. Sobre esse tópico é que vai ser a curiosidade que eu vou te deixar no final. Volca aqui comigo. Santo Edelfonso, ele não morreu sofrendo martírio, mas ele morreu no dia 22 de janeiro. E, então, hoje, a igreja celebra a memória de Santo Edelfonso. Lembre-se sempre, vai ter santo martirizado na data do dia e vai ter santo que apenas morreu naquele dia específico e ele é lembrado. A gente vai variando. É isso que eu tenho descoberto com a ajuda daquele livro ali, ó, que tá na descrição do vídeo pra você comprar e, assim, ajudar o canal. assim como todas as fontes que eu uso pra começar aqui com você no vídeo. Eu não tiro as coisas da minha cabeça, mas eu tenho que dizer, existem as fontes que suscitaram o texto na minha cabeça. Então, você vai lá e confere. São textos da internet e esse livro aqui que você pode comprar e adquirir pra você. Agora, eu tenho uma pergunta pra você. Já deixou o like? Deixa o seu like aqui, porque essa é a forma de você agradecer a produção do conteúdo que eu tô fazendo aqui pra você. Mas, lembre-se, só faça isso se seu coração se sentir tocado por algo que eu te disser aqui. Gente, quando eu vi essa história do santo do dia, o santo Ido Alfonso, me veio uma pergunta na cabeça e eu quero fazer ela pra você. A pergunta foi, Milena, de que você tem fugido? Ele tava fugindo de um chamado de Deus. Lembra da história de Jonas? Se você é católico e não conhece a história de Jonas, eu te indico, vá conhecer. Pegue a Bíblia e vá ler. Leia. Antes de descobrir a história de santo Ido Alfonso que alguém que fugiu do chamado dele, tem tempo que eu conheço a história de Jonas. Na minha vida de protestante eu já conheci a história de Jonas. Então eu quero te dizer, você tem fugido de algo do jeito que Jonas fugiu? Você tem fugido de algo do jeito que santo Ido Alfonso fugiu? Jonas, ele teve a ajuda da baleia pra voltar pro lugar onde ele deveria ficar. E santo Ido Alfonso teve aquelas controvérsias que eu falei, mas teve alguém que ajudou ele a voltar e assumir o cargo de arcebispo e desempenhar função muito marcante na direção da igreja como arcebispo. Você é o que tem feito. Eu vou dizer pra você o que eu tenho fugido na minha vida e você vai pensando aí. Quem sabe você quer colocar nos comentários pra mim. Eu tenho fugido, vou te dizer, de fazer atividade física todo dia. Ah, Milena, mas isso tem alguma missão? Isso tem alguma importância? Tem! Claro que tem importância. E eu tenho que parar de fugir. Meu objetivo é fazer atividade física todos os dias de segunda a quinta com o máximo de esforço que eu puder fazer. Antes eu fazia de segunda a sexta-feira assim, só pra fazer pra relaxar. Agora eu aprendi que eu preciso fazer com o máximo de esforço que eu tiver. Que eu puder. E aí eu já vim aqui, ó, pronta pro vídeo com roupa de atividade física pra não ter desculpa. Pra eu não precisar de escolta. Igual o santo e Delfonso. Aí eu te pergunto de que você tem fugido? Para com isso. Pega um rumo e vai. Essa é a minha reflexão. E lembre-se, as histórias dos santos na caminhada deles de santidade ajudam a nossa história na nossa caminhada de santidade. Por isso que é importante a gente estudar. Vamos lá agora para a terceira parte do vídeo. A terceira parte, gente, pelo amor de Deus, eu vou usar uma frase deste livro aqui. E aí você vai ter uma porção do autor aqui que vai comprovar o que eu estou te falando. Olha a frase que eu separei para você, está no livro na página 29. Aconteceu cantos celestiais e o revestiu com a magnífica casula enviada por Cristo. Primeiro de tudo, o que é uma casula? Eu não sabia e aí fui lá e descobri. Eu trouxe para você. O que é uma casula? É uma roupa de padre. Mas não é qualquer roupa. É a roupa que o padre usa para ministrar a eucaritia. Então, casula. Já estamos na parte que é curiosidade que eu trago, né? Lembra? É a terceira parte, casula. Eu não sabia disso e existem vários tipos de casula. Cada uma está ligada ao tempo litúrgico da igreja, inclusive as suas cores e aí eu aprendi e graças a essa história aqui eu aprendi um pouco mais sobre casula. Muito bem, o autor diz que Ida Alfonso recebeu uma aparição da Virgem Maria. E aí eu fiquei encucada. Qual a diferença de visão e aparição? Fui procurar, o texto está na descrição para você conferir e descobrir que a aparição é algo real. Sim. Manifestou de uma forma real diante de você. E visão não é real. E aí tem as divisões dos tipos de visão. Então está lá Santo Edeofonso e ele tem uma aparição da Virgem. E nessa hora ele recebe uma casula da própria mão da Virgem Maria. que destaque, né? Que curiosidade. E também tenho certeza não, mas tem uma indicação de que o nome daquele amigo que eu tinha, aquele colega de serviço que eu conheço há muito tempo que trabalha na mesma corporação que eu teve este nome em virtude do Santo Edeofonso. se algum dia encontrar com ele eu vou perguntar isso porque tem muito tempo que eu não vejo ele. Descobri várias coisas no Santo dia de hoje e espero que você também tenha descoberto. Agora eu quero te pedir você já refletiu sobre o Santo do dia hoje porque estudar o Santo do dia tem que ter reflexão, tem que ter meditação. se você chegou até o final e ouviu a minha reflexão eu queria que você colocasse aí a hashtag parei de fugir. Por quê? Porque se você escrever isso no final do vídeo eu vou saber que você ouviu minha reflexão meditou nela e tomou uma decisão e essa decisão é parar de fugir. Fique bem eu tô bem até o próximo vídeo desse canal e coloca essa hashtag aí que eu vou saber que a gente tá na mesma frequência de parar de fugir de chamadas do mesmo jeito que o Santo e o Alfonso fez. Beijo tchau tchau tchau